O que eu reverencio, eu me tornarei. A reverência é a ponta da agulha do Prama. Para onde aquela ponta da agulha vai, toda agulha vai, todo fio vai, etc. Então, a gente não tem uma capacidade tanto de escolher o que a gente deseja nesse momento. Os nossos desejos já estão, de alguma forma, ali plantados as sementes. Mas se elas vão brotar ou não, depende das condições vibracionais onde aquela semente tem mais potência ou não. Então, a gente não vai mudar a semente, a gente vai mudar o campo onde a semente vibra. Faz algum sentido? Ok? Por isso que, do ponto de vista psicológico, é tão difícil você mudar os desejos. Quem aqui é falar, Esther? Ou, Dan? Quem é que falou? Quem é que falou? Eu ia falar que faz sentido, sim. E aí dá para entender como o serviço vem já na gabeira aí da reverência. Sim. Porque, na medida em que você reverencia, você percebe que tudo serve. Essa percepção de que tudo serve, ela deve vir robusta, ela deve vir bold. Ok? Se você chegar nessa questão como um conceito, você vai chegar assim, ah, eu tenho que servir, porque servir é ser elevado. Tudo bem que isso seja verdade, mas você não está vivenciando isso, você está acreditando nisso. Acreditar nisso não é necessariamente ruim, mas muitas vezes não vai ser suficiente, porque você vai acreditar em 50 ou outro 8 milhões de coisas também. E essas crenças vão ficar assim de clareando, para ver quem é a crença mais, digamos, estável dentro do teu cérebro. Ok? Então, a gente quer olhar nossas crenças de um outro lugar, do tipo, não importa o que o meu cérebro acredita. O que ele acredita é resultado de vários campos vibracionais do passado, onde a minha desconexão com algo maior permitia que todos esses tipos de manifestações crescessem. Agora que eu, digamos, renasci em Cristo, agora que eu enxergo Deus em todas as coisas, e eu cultivo esse estado de vibração, todos os meus monstros, todas as minhas sementes, etc., eles vão ter mais dificuldade para se manifestar. Não quer dizer que eles não vão se manifestar, mas eles vão cada vez menos estar em condições normais, de temperatura e pressão, para que aquele campo de desejo seja ligado por um campo vibracional. Ok? Então, se você for ver a cultura védica, a cultura védica, o que ela faz? Ela junta a mão, muitas vezes acende uma fogueira, vai lá e reverencia, 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 para que o campo de desejos fique bem alinhado, para que o campo de ações possa ser apropriado, para que o processo amanhã de reverenciar de novo aconteça. Ok? Então, o fio da meada aí de todo o processo envolve, amarrando um pouco a nossa conversa aqui de hoje, que a reverência é a mola mestra do prana. O prana é o serviço, mas você, simplesmente, com todos os seus processos kármicos, acessar esse estado dhármico do ser, muitas vezes é com a... Se bem que o perigo está persistente, mas muitas vezes isso daí não funciona de uma maneira consistente na prática. Ok? O que a cultura hindu-indiana vai te falar? Cara, você nem nasceu ainda, você já está indo na barriga da mãe no templo. Você nem nasceu ainda, tua mãe já está acendendo uma lamparina para alguma coisa que ela reverencia. O poder da reverência é o início de fazer com que essa transformação... Não estou dizendo que ela é rápida não, gente, mas ela é consistente. Passa esses 10, 20 anos, você vai falar, é, está mudando. Ok? Mas você, muitas vezes, consegue passar esses 10, 20 anos nessa trajetória. Faz sentido? Temos mais cinco minutos antes de pingar o outro pingo. Bom, algum comentário? Nessa sessão viajando, eu acho que ela foi um pouco além, né? Assim, a gente, nossa... Você achava que dava para ter essa sessão viajando, nossa, daí... Ai, não, eu sei. Podemos fechar a sessão de hoje? Algum comentário? Aquele comentário da Esther, que ela está pensando em fazer, mas não sabe ainda se vai fazer. Não? Está liberado. Muito bem. Agradecemos aí a oportunidade do feedback de vocês, né? Para a gente conseguir deixar a estrutura do curso também mais favorável. E vamos ao nosso... Manda. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos recebendo essa gloriosa sabedoria do Ayurveda. A todas as mestres, guias, mentores, seres de luz que iluminam nossa jornada, nossas referências. Aum... Aum... Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnam Adaya Purnam Evavashishate Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Gurave Nam Om Shanti 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 Om Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarvaishwaraaya Om Shri Mahavishna Vinama Om Om Namo Obrigado.